E de repente o que antes era já não é Arco-íris preto e branco sem pote de ouro no fim Só não perdi a fé Mesmo vendo parte do mundo desabando em parte de mim Me senti muitas vezes distante Degustando doces momentos porém sintéticos como o Spartan Me alimentando sonhos projetando no caminho No delírio de um viajante A miragem surge a imagem de uma flor que só produz perfume Não espinhos, isca dos errantes Ilusão que acaricia o desejo e nutre a esperança Pra depois seifar a paz no abraço da confiança Quem espera cansa, não alcança, não avança Francamente sente, bem entende o amargo da trama Insana, de expectativas mil Estrada de Damasco, lugar de escuridão Dores de parto pra fazer nascer o novo Vencer o cansaço, o engano Mirar no sonho, torná-lo realidade Nova fase, a casa precisou cair Permissão de Deus pra que eu pudesse evoluir No clamor, na oração, agradeci, supliquei Eu não consigo só e nada sei sobre o agora e o porvir Espelho refletiu na alma quando eu deixei de gritar E parei para ouvir Não posso acreditar que a força sou eu Só posso acreditar na força do eu sou Foi assim que o que estava morto renasceu Amor venceu, a paz de Deus resplandeceu A luz brilhou, não posso acreditar que a força sou eu Só posso acreditar na força do eu sou Foi assim que o que estava morto renasceu Amor venceu, a paz de Deus resplandeceu A luz brilhou E mesmo que o relógio parar, o tempo não para O ser humano sempre falhará Deus nunca falha no fio da navalha Vivendo um período sombrio, porém sóbrio Diante do horror o mal persistiu Mas o amor resistiu, não esvaiu O processo que vivi me fez pensar Se vale mesmo a pena ignorar o que está por trás do aparente Beleza plástica, mas a alma não mente O coração sente, o corpo reage Diferente, não indiferente A dor da decepção, expectativas não superadas Experiências frustrantes da caminhada Fisco comum, sem exceção A vida é inconstante, mutação Ainda em frente ao espelho Vi uma lágrima do rosto ao chão O que senti me surpreendeu Vi sinais do tempo, agradeci a Deus Por todos os momentos Pedi perdão pela fraqueza que me abateu E prometi que iria levantar e honrar os meus Mesmo que do zero tenha que prosseguir Vou resistir Estrada de Damasco Fez morrer o velho para o novo ressurgir Não posso acreditar que a força sou eu Só posso acreditar na força do eu sou Foi assim que eu que estava morto, renasceu Amor venceu, a paz de Deus resplandeceu A luz brilhou Não posso acreditar que a força sou eu Só posso acreditar na força do eu sou Foi assim que eu que estava morto, renasceu Amor venceu, a paz de Deus resplandeceu A luz brilhou O Senhor me deu a oportunidade de aprender com a decepção O sonho virou pesadelo em meu coração Forjado pelo fogo e pela dor inexplicável Descobri que nada sou Quando estou fraco, minha fé se torna inabalável Ajoelhei aos pés do pai e supliquei misericórdia Pedindo que o amor e a mansidão vencessem o ódio e a discórdia Sabia que o inimigo estava trabalhando para destruir Entreguei meus sonhos ao Senhor Para poder evoluir Nada sou Para onde fui, o inimigo me esnobou Nova criatura florou Através do seu amor Através do grande eu sou E assim o amor venceu Recebi um novo coração E a luz que me ilumina Eliminou a escuridão Glória a Deus